São João Lacerda No puxado do pole Menina sacode a saia, aproveita que é melhor Se requebra no salão, na quintura do forró Tem lampada e gafieira, chote macho e carimbó Sanfoneiro puxa o pole, diz assim tá melhor São João tá diferente Tá no clima da gente Não é como antigamente No puxado do pole Menina sacode a saia, aproveita que é melhor Se requebra no salão, na quintura do forró Tem lampada e gafieira, chote macho e carimbó Sanfoneiro pega o pole, diz assim tá melhor E o São João é diferente de um Um forró de dois Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau